Oi, hamburgueros! Hoje, mais um dia daqueles que eu vou mostrar pra vocês. Talvez o que vocês não imaginam, que é tudo que eu como em um dia. Eu não comi nada ainda. Na verdade, acabei de me arrumar pra academia. E vou mostrar meu café da manhã, vou mostrar... Não sei se o Paulo comeu e não gravou. Mas, se não, ele conta pra vocês o que ele comeu. Vamos saber agora. Paulo Henrique, você já comeu hoje? Já. Sacanagem, o que você comeu? Então, eu nunca tomo café da manhã. Normalmente, eu como uma fruta meio forçada, porque eu não sinto fome de manhã. Eu bebo água e como uma banana, uma maçã no caminho. Mas, hoje, acordei com o maior fome. Porque a Jupe acordou a gente super cedo hoje, latindo, pro pessoal que tá consertando o negócio de cano ali fora, que furou. Eu comi um iogurte Chobani. Caraca, tava bom? Tinha acabado de vencer. Tinha vencido, tipo, há cinco dias. A gente ganhou no avião, voltando da Disney, tá? Voltando da Disney, é. Porque eles dão café da manhã no avião. E aí, cara, às vezes eu não tenho fome, né? Então, às vezes, eu não como. Então, tipo, os meninos não comeram, eu guardei. Aí, era um iogurte muito gostoso. Do Chobani, é de ótima qualidade, com uma granola super especial também. Mas eu não gravei. Vou mostrar pra vocês no lixo. Aqui tem água com gelo, ó. Só água com gelo. Frutas vermelhas congeladas. Tem morango, qual é o nome disso? É, framboesa, amora, blueberry. Linhaça dourada em pó. Só pra dar uma substançazinha, certo? Eu vou pra academia e já tô com um copo. Um copão d'água e um copão de Starbucks. Tá aqui, ó. Peguei na lixeira, só pra manjar pra vocês. Esse iogurte aqui é bem gostoso, mas aqui no Brasil acho que ele é meio caro, né? Não, acho que não vende. Ou vende? Ah, acho que vende. E essa granola aqui, caramba, também é muito boa. Tem menos aveia, né? Aqui do Brasil tem muito aveia. E muito caramelizada. Essa daqui não é mais naturalzinha, é mais sementinha, sabe? Bem gostosa. Todo dia a Jupe acha que vai fugir. Olha lá, filha da mãe. É porque ela tá doida pra pegar o rapaz que tá com você no canto. Que coisa feia, que coisa feia. Por isso que ela bate o tanto de manhã por dois, 20 segundos. Pra Jupe, às vezes, ela é uma praga aqui na vida, mas eu gosto muito dela. A cara dela. Ô Jupe, quem é que tava gritando de manhã? Ô Rabinho, baixou, levantou, balançou. Ah, safadora! Vocês sabiam que até os três anos a Jupe nunca tinha balançado o rabo? É verdade, pai? É verdade, ela até hoje não sabe balançar muito bem. Ela faz assim, ó. Ela deve ser infeliz. Aí vai pra cima, vai pra baixo, aí vai só pra um lado. Ela não sabe balançar o rabo. Ela deve ser infeliz, porque olha como é que eu sou, ó. Eu acordei, não sei porque, muito desanimada. O Paulo acha que é porque eu dormi mal, porque a Jupe latiu muito. Mas eu não sei se é isso, porque geralmente isso não me afeta, né? Principalmente porque eu amo ter pincher e uma das caras... Oi! Tá! O Paulo quer que mostre pra vocês o cano quebrado. Até porque uma das características que eu mais gosto do pincher é que eles latem muito. É isso aí, gente. Adoro que eles latem muito. Eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu aqui em casa. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Olha lá, a árvore rompeu o cano, não foi isso? E aí teve um vazamento, aí teve que tirar isso tudo. É, eu tô tentando tirar o máximo pra poder visualizar. Pra poder fazer... É, porque toda hora a terra desmorona mais, né? Foi essa safadinha dessa árvore, ó. Pô, mas obrigada. Vai dar certo, em nome de Jesus. Chamou o Anderson aqui, né? Que... Quem acompanhou a obra lembra do Anderson, que era da equipe da... Da... Da parte da obra mesmo, né? E ele é da equipe do Anderson. Aí o Anderson quebrou ali e tal. Só que depois a gente pensou, a gente podia ter chamado a empresa do meu primo. É... Não pra fazer obra. Ele não faz obra. Mas vocês vão entender. É... Ele tem uma empresa pra infiltração. Qualquer infiltração ele descobre aonde está. Depende... Eu acho que... Não sei como exatamente funciona, tá, gente? Porque acabou que eu não usei o serviço. Mas é muito interessante. É assim. Ele tem um negócio lá que ele escaneia aonde está vindo... Da onde está vindo a infiltração. No meu caso, tá dando esse problema porque já acharam que era da raiz da árvore. Só que tá tendo que cavar muito. Então, não era essa questão. Porque já acharam. Mas, às vezes, você não quer quebrar uma parede inteira. Então, você fica sabendo exatamente onde está. É... Não é publi nada, tá? É do meu primo. Mas é porque eu acho fantástica essa tecnologia. Vou botar o link aqui embaixo. Porque, às vezes, você fica quebrando, 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 quebrando... Até achar a infiltração. E com essa tecnologia que ele trabalha, não precisa. Ele vai escaneando até descobrir. Vou colocar o link aqui embaixo se você tiver esse problema. Porque, caraca, muitos amigos meus usaram e falaram... Cara, que maravilhoso. Porque antes, toda hora eu tinha recorrente. Acabava que eu não consertava no lugar certo. E, dessa forma, resolver o problema de vez, de infiltração. Porque tem infiltração que é sempre, né? Sempre, sempre, sempre. E aí, resolvendo dessa forma, você zera o negócio. O Dr. Leonardo, que foi o meu médico que fez a minha limpa do culote, ele só me liberou pra fazer escada esses dias. Hoje eu acho que tá completando mais ou menos 20 dias. Então, eu tô liberado pra fazer escada. E só com um mês, ou 40 dias, eu volto pra aula do baiano, né? Que é puxada. Mas tô feliz, gente. Porque eu adoro fazer 40 minutos de escada, meia hora de escada. Só que hoje, cara, hoje eu não tô muito bem, sabe? Não sei porquê. Não sei porquê. Porque, geralmente, eu tô muito bem. Tô desanimada. Tô sem fome. Mas não aconteceu nada. Estranho, né? Acontece. Às vezes é uma coisa que você nem imagina. Nem você sabe porque você tá assim. Tem que fazer a mesma coisa. Tão carente, eu tô carente. Porque você não cola do meu lado. Esquece os rios todos no passado. Mata a sementinha que não te quer te ver feliz. Peguei. Olha a aula do baiano tá cheia. Que saudade, olha. Tcharam! Daqui a pouco ele sai aqui. Me dá uns porros que eu tô aqui fora. Eu limpo a escada toda. Eu morro de medo de pegar a sarapironga. É... Porque, pô, ficar gripada é horrível, gente. Sério. Não é frescura de micróbio, não. É pra não pegar um resfriado. Eu odeio ficar resfriada. E levamos nós. Mas... Gente, meio que tá na moda agora malhar descalço, né? Vou mostrar pra vocês. Um pé. Tá vendo? Não sei porque essa moda de malhar descalço. Falaram que é estabilidade, né? Mas a pessoa estuda 40 mil anos pra desenvolver um tênis pra gente tirar agora em 2023. Tô indo pra casa agora pra levar os meninos. Não deveria ter demorado, né? Acabei me... Por isso que eu e o Paula, a gente se separou de academia. Porque eu converso muito mesmo. Me deu confiança, já era. Converso até o amanhecer. Aí vou buscar os meninos. E precisava muito comprar o negócio. Porque hoje tem Olimpíadas na escola. Cheguei pra buscar os meus pitocos pra escola. Cadê eles que não estão aqui, né? Eu tô atrasada, mas eles não estão aqui. Nessa hora bate maior fome, sabe? Mas eu preciso levar eles e almoçar depois. Então não tem jeito. Tem jeitinho de que na escola? Olimpíadas. Posso ir lá torcer? Amanhã é o dia das crianças? Não, falta muito. Deixa eu contar pra vocês. Eles são do time... Azul. É, vermelho. Azul. Ah, é azul isso aí. Aí eu falei que eu ia vestida de Avatar. Porque, pô, Avatar é maneiro, né? Aí, tipo, fica lá na platinha fazendo... Ulhara! Churiba e as achibunga! Né, aqueles... Passa no canal. Passa no canal! Passa no canal! Aí, o Henrique falou que não quer que eu vá de Avatar, né, Henrique? Nem eu. Não, então. Aí depois o Henrique ficou meio assim, porque ele viu que eu tava empenhada até mostrando as fantasias que eu tinha pensado. Aí ele falou pra mim, Mãe, você pode ir só com o rabo e a orelha? Eu fiquei assim... Eu não sei o que é pior aí de Avatar, só o rabo e a orelha. Posso ir só com o rabinho, então? Então, tá bom. Magda, ela tá aqui vendo que hoje teve muita confusão por causa de Jupe aqui dentro. Magda. Foi. O que que aconteceu? Conta para as pessoas. Eu falei, hoje você tem... Não entra e sai. Cheguei, saiu. Aí daqui a pouco sobe de novo lá pro quarto da senhora. Aí eu vou abrir a porta. Aí entrou. Aí daqui a pouco, poupinha de volta de novo. Não, e o latido. Aí eu falei, não abro mais a porta pra você. Ninguém mais tá conseguindo dormir. Desde as cinco. Aí subiu de novo, ficou lá na porta. Falei, vou deixar abrir, não vou abrir não. Uma coisa horrível. Aí fica olhando pra mim ali... Olha lá ela, ó, ó. Magda, tá falando mal da sua melhor amiga. A maior falsidade do universo que estamos fazendo. Eu hoje quase não lati, por exemplo. Julietinha... Ué? O moço chegou ali umas sete e pouco... E era eu, Magda? Latiram pro moço? Não era eu não, você confundiu. Aí eu falei, Julietinha, fica quietinha. Tá com a cara dela. Magda, né? Não, não, Magda. Eu acho que era, que era um latido. Né? 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 A Magda sempre fala que ela tem olho de bola, ó. Vocês acham que tem olho de bola? Vou virar de lado, ó. Ai, que raiva quando a Magda fala isso pra mim, meu Deus. Ô, Magda, eu tô te olhando, hein. Falo nada. Hoje o nosso vlog é o quê, né? Lembrando, hoje é vlog de domingo. Se você assistiu na segunda, fala, Vem cá, cadê os restaurantes? Eles estão acontecendo três vezes por semana. Lembre sempre que esse vídeo não existiria se não fosse um vlog extra de domingo. Então com todo o carinho e respeito do mundo, a vossa senhoria, não cabe reclamação no vlog de domingo. Porque ele é vídeo extra, né? Tá. Então assim, outro dia a menina falou, pô, vocês não dão dicas de restaurante mais? Tô três vezes por semana. O vlog é o vlog, é a nossa vida. É um escondidinho, não. É uma torta de inhame com carne moída, né? Hoje em dia chamam isso de escondidinho. É, mas a gente... Quando eu era criança chamava isso de bolo de batata com carne. É, ou então torta, né? Torta de batata com carne. Hoje em dia chamam isso de escondidinho e de carne moída com batata. Não, é isso aí. Mas a gente tem respeito ao escondidinho, porque o escondidinho é o quê? Carne seca com aipim, mandioca. Exatamente. Pra mim, colocar carne moída no escondidinho já é assim, pô, deu uma improvisada aqui. É. Aí a gente também tem aqui, ó, cenoura refogada e feijão branco. Essa aqui não vai comer nada, porque essa aqui acordou a família inteira desde cedo. Pior coisa é que tem cachorro velho. Aqui nosso ranguinho. E o Paulo tá pecando, porque ele tá ali no Guaravita. Mas é porque, ó, quando eu fui pra academia, ele é muito forte hoje. Olha como é que ele tá braçudo, ó. Olha o braçudo. Olha o maluco que é brabo. Não, esse é o meu braço mais forte, que é o braço direito. Eu sou canhoto. Ah, tá. Arrasou, lá. Porra. Não é essas coisas todas, mas não... Só eu que fiquei chocada que o Paulo tem tatuagem. O Paulo não é virgem, eu garanto pra vocês. Ele tem tatuagem. Existem provas, gente. Quando ele era jovem, ele experimentou a erva. Eu que tenho essa cara... Ué, você falou pra mim que experimentou, mas não curtiu. Juliana, que tem uma cara mais descolada, também tem tatuagem. Nunca provei a erva, né? Ter tatuagem não faz ninguém rebelde. Mas o que tu tava falando mesmo? Que você malhou na academia e tava meio fraco. Ah, então... Aí eu tomei os 11 da academia até agora, porque eu tô fazendo dieta. E ainda malhei forte. Aí tomei os 11 até agora. Pô, tem o quê? Umas duas horas já que fui pra academia, eu tô meio tonto. Aí eu, pô, vou tomar um guarabita pra dar um levante, entendeu? Quantas tatuagens você tem, pô? Eu vou perguntar. Na verdade, são duas em uma. Ele fez bêbado. Pra piorar a situação, ela fez uma tatuagem bêbada quando era jovem. Eu fiz essa daqui. Aí eu achei que ela ficou muito pequenininha no braço. É verdade. Aí eu fiz esse escrito em cima depois, com uma outra pessoa. É, o quê que significa? Vamos perguntar também. Alice Gravenil. Cara, eu sabia que vocês iam perguntar. Alice Gravenil. Pra quem tem asas, nada é pesado. É uma... É latim. É um dizer em latim que tem vários, tipo, bandeiras, assim, de universidade. Só que as pessoas nem se dão conta. É. De outras coisas também. Tem a ver com aviação também. É, no meu caso, foi com a da aviação. E eu também tenho uma tatuagem de aviação, que é meu helicóptero aqui. E tenho a gangue dos Pinsters. Os Pinsters aqui, ó. Eu tenho duas. Não fiz bêbada, porque graças a Deus... Sou menina evangélica, não tomo uma gota de álcool. Você fica, assim, cachaçando e fazendo tatuagem igual o Paulo. Tá me criticando que eu me cachaçei e fiz uma tatuagem. É que tu não sabe a treta que isso aqui foi. Graças a Deus, não precisa falar, porque foi com ele de namorar. Ele quer trazer uma bosta de um assunto. Rivalidade, sim. Sacada, mentira, gente, brincadeira. A menina já... Ela nem era safadona, nem nada. Ela não sei que ela é casada. Ela tem filhos gêmeos também. É verdade. Porque a gente stalkeou uma vez, eu e o Paulo. Não, a gente não, você. Eu e você. E aí você me contou. Não, fala a verdade. O pessoal nem sabe se viu no YouTube. Mas acho que assim, é normal, não é, gente? Tipo, às vezes você não tem umas curiosidades assim, tipo... Tu tá um dia em casa, fazendo nada. Você não fica pensando naquela pessoa, mas você tá fazendo nada. Tipo, caramba, aquela pessoa... Como é que será que ela tá, né? Aí hoje em dia, com rede social, você... Tô te defendendo, cara. Não, é fofoca mesmo, entendeu? Fofoca. Pô, tava te defendendo também, fazendo careta pra mim. Um dia, a gente pesquisou também, uma outra namorada do Paulo. Descobriu que ela virou a maior charuteira. Ah, é. Que ela virou a maior fumante de charuto. Ela tem alguma coisa... Ai, para de militar e tudo. É meio estranho, porque ela não fazia o perfil charuto. Quase falar, essa menina foi minha segunda namorada. Eu tinha 20 anos. E eu namorei muitos anos com ela. Namorei quatro anos com ela. Caracas. E foi o pior namoro da minha vida. Porra. Aquele namoro que você aprende tudo pra nunca mais você repetir. Caracas. Mas não é aprender de você fazer, é aprender de você não aceitar, sabe? Caracas. Aí, um dia, a gente foi entrar de curiosidade mesmo. A Kika tava participando. A minha cunhada. Entregou minha irmã. E aí, a gente entrou e a pessoa, cara... A charuteira. Mudou de vida. Não tem mestre de cerveja, ela tá a mestre do charuto. A gente falou engraçado. Eu acho que o charuto que ela gosta de fumar é o de verdade. Fico pesquisando as pessoas que passaram na minha vida. Porque, hoje em dia, quem me segue são eles, arrependidos da menina maravilhosa que sou. Ou seja... A maioria é meu seguidor. A Juliana stalkeia só as minhas ex. Os ex dela, não. Mas as duas ex, elas são nossas seguidoras? Eu acho que não. Faça a menor ideia. Mas os meus são todos seguidores. Impressionante. E eles comentam nos vídeos. Tipo, caraca, isso é muito divertido. Eu acho isso bem resolvido, né? É. Eu tenho aqui também o que a gente pode comer de sobremesa. Poder, não podemos. Porque estamos de dieta. E a dieta, ela tem que ser comprida. Marmitinha Pocket. Maneiro, né? Que é da loja da minha irmã, gente. Minha irmã está abrindo uma loja de... As melhores delícias da minha família. Eles vão trabalhar com delivery, inicialmente. Esse é o com brigadeiro. Esse é de brigadeiro. Olha a casquinha, olha a casquinha. Não é qualquer brownie que tenha essa casquinha, não, tá, gente? Eu sei que brownie é uma coisa que banalizou com o tempo. A minha irmã, quando ela começou o brownie... Era na época que não era banalizado, né? É. E ela sempre quis ter algo dela, assim, sabe? Aí acho que agora ela chegou... Até o momento, né? A Duda já tá dando menos trabalho. Olha isso, olha isso. É porque hoje em dia tem muito brownie, que na verdade é um bolinho de chocolate. Diz que é brownie. Acabou? E não é, cara. Brownie é outra parada. Tem que ter essa casquinha aqui, ó. Acabou que muita gente começou a fazer brownie que não era tão bom. E as pessoas ficaram assim... Acho que brownie é só um bolinho de chocolate com mais chocolate, sabe? Cara, já comi muito brownie em muitos lugares. Eu nunca comi um que chegasse perto a isso daqui. Tô falando sério. Não é porque eu tô puxando o saco da Marcela, não. É porque nunca vi nada que chegasse nem perto. Não é porque eu tô falando sério. Você lembra quando tua irmã dava as casquinhas pra gente? Lembro. Era maneiro, né? Magda, pega aqui, ó. Olha só o senhor, eu também ganhei essas casquinhas. Ganhou? Ah, ganhou! Magda, pega aqui, ó. Não tem melhor. Não, sério. Me desculpe você que ia falar, Pô, mas eu faço um brownie bom, gente. Sério. Não tem melhor, não. Hum, 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 hum. Tá núcleo olhando, só um pedacinho. Hoje não tem gravação, então hoje eu vou fazer minhas unhas. Então já tá aqui minha lixadeira. Vou fazer a manutenção, né, do gel. Peraí que eu tenho que ligar aqui. Agora tá. Meu forninho, meu material aqui. Eu tô usando... Tem um tempo já, acho que um ano, que eu tô usando essa marca Cútil, que é muito boa. Por mais que seja mais cara, pra mim compensa porque isso é eu que faço minha unha, né. E aqui eu fico também editando e também vendo coisas na internet aqui, sabe? Então esse aqui é o meu momento. Estamos prontos pra... Olha que eu acabei de fazer com um saco plástico de mercado, ó. Eeeeeeee... Ta aqui, ó. Tudo que eu comi num disco, é seu de contabilizar essa maçã, hein? Então, tá aqui. Na verdade, o seu tá quase nada contabilizado. Não, o café da manhã eu mostrei, só não mostrei que comendo. Você comeu alguma coisa escondida de todos nós, 100 mil que estão assistindo nas primeiras 24 horas? Não, juro que não. Aí comi aquele almoço, né, que você também tava junto. E agora essa maçã. O Paulo falou que o look dele tá horrível. Acho que é a pior roupa do ano que eu saí de casa. Gente, mas tudo azul, as crianças vão entender assim, eu... Os pais mais atrasados da escola, sempre. Mas é porque a gente faz muita coisa o dia inteiro, cara. O preto, a torcida do preto tá mais forte, entendeu? E o Henrique tá fazendo careta pro time preto. Nossa, é a coisa, né? Meninos! Vai, 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 vai! Arrasa! Uhul! Corre! A Estela é a mais animada de todas, olha lá. Vai, Henrique! Vai, Henrique! Vai, Henrique! Meu Deus! Meu Deus! Ele tava um dia no chão, ó. Cadê a Lala? Percebi a minha blusa que eu encomendei com a Estela. Olha que linda, gente. A blusa nova do Eric e do Henrique. É muito a cara deles. E a Estela que vende, ó. Estela, vem cá! E essa aqui de batata frita, olha que coisa linda. Bem a cara deles, pra eles gravarem com a gente. Olha que maneiro. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Pra vocês pedirem as blusas. Tem estampas muito, muito, muito maneiras. Vou deixar o link aqui embaixo, tá, gente? Tô botando um link de dica de tudo. É a minha amiga que vende. Sem contar que você vai tá incentivando um pequeno empreendedor. Que tem dois filhinhos pequenos. E o trabalho dela, que a gente vai dar uma moral. Inclusive, sirva no Instagram também. Essas camisas lindas dos meninos. Que eu tô doida pra ir pra uma festa já, pra levar. Vai fazer sucesso. Olha, se rolar um cupom de desconto até lá, eu boto aqui embaixo. Se não rolar, vocês vão comprar mesmo assim, tá bom, gente? Aqui, ó. Linda! A cara das crianças... O mais engraçado é que o Nicolas veio. Que bonita! Não foi? Ó, o problema de vocês é que vocês não têm limite. Entendeu? Não, não, bora! Bora! Pegou aí, viu? Tio André já era, né, Tio André? Deixa eu puxar saco do Tio André. Eeeeeee! Eu peguei, eu peguei, porque eles sempre perdem, né? Difícil é ir embora da escola, porque eles gostam tanto, né? É, ó. Cara... Eles saem do futebol, saem do judô, saem da Olimpíada e ainda querem ficar brincando do lado de fora. Do nada, a gente veio parar onde? Aqui na Decathlon. Cara, eu... Antigamente, não sei se vocês sabem, era normal ter esse tipo de coisa assim, tipo, no Carrefour. Tipo, na Mesbla. Eu tinha muito na Mesbla, né? Tipo, sei lá, na loja de americanas. E agora não tem mais. Eu não sei o que aconteceu. Só que na Decathlon. Eu não sei o que aconteceu, que o planeta foi ficando chato. O mundo foi ficando chato. Não é? Você conseguia comprar uma barraca de acampar no mercado. Sim, meu. E agora não tem mais como. Eu acho que tem interesse das pessoas verem mudando. Daí, hoje em dia, você precisa de uma loja tipo essa daqui, que tem tudo. Aí você só vem aqui, porque você sabe o que vai ter. Cara, eu amo a Decathlon. Amo, amo. Uma loja que se me chamasse... Porque você vai achar que é publi. Porra, eu faria publi muito orgulhosa e feliz. A gente precisa comprar as tênis dos meninos, e aqui a gente sabe que vai ter. Quando a gente viaja, a gente compra coisa que... Eu vou pegar comida. Aqui é muito bom pra comprar coisa de frio. E olha que dica boa. Esse tênis dos meninos, super bonito... Todo mundo acha que é da Nike. É aqui da Decathlon, e foi um preço muito bom. Foi, foi tipo 150 reais na época. Aí eles têm os setores. Tipo, aqui, ó, de natação, tá vendo? Aí tem várias coisas de natação. Aqui é o infantil. Aí... Tem várias coisas infantis. Esse tem que ir na parte do futebol. O futebol acho que é do outro lado, não é? Ah, é por aqui, ó. Chuteiras... Mas eu queria de... É... Não... Tipo, é essa. Mas... Peraí, gente! Gritaria! Calma, gente! Calma! Calma! Porém, de velcro. Só achamos essa. A gente quer de velcro pra vocês conseguirem colocar sozinhos. A gente achou linda essa, tá vendo? Só que essa é... Essa é a mais bonita, mas só que tem marrom. Parei pra comer esse croissant aqui da... Do Porto do Sabor, que eu gosto muito, ó. Pedi esses dois daqui. Mas também tem peru com requeijão. É bem gostoso daqui. E pediu açaí daqui, que é muito bom, com dois potes de leite ninho. Então, a gente pegou esse açaí do Porto do Sabor, que é muito gostoso. Toma aqui, menino. Não! Não! Não, devagar. Ou, devagar. Meu coraçãozinho. Peraí, cara. Mão imunda, cara. Bem feita, mão imunda. O que que o Henrique falou? Maravilhoso! 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 Aí, aqui, ó. Que eu falei pra vocês, ó. Esse croissant daqui é gostoso, né? Tá aqui. É muito macio, ó. É muito bom! Não tinha de queijo e presunto, não? Sim, eu peguei uns carros. Peijo de peru e queijo e presunto. Deixa eu ver que esse queijo e presunto tá bom aí. Será 10. Será 10. Qual é a nossa? Será 10. Será 10. Qual é a nossa? Será 10. Será 10. Como você achou a nossa? Eu sei lá, tipo, do croissant é 10. Só dois croissants? Eu, eu, eu. Porque a gente ainda vai comer em casa. Entendeu? Vai jantar ainda. Então é o lanche. Porque eu tô com muita fome, cara. Tá quentinho, comer. Croissant aqui é bom, então? Não, ela tem. Porque a minha... A sua professora me falou que você explicou pra ela o que que é o sonho. O que que é o sonho? Pensamentos do cérebro, quando o cérebro tá de olho fechado. Caramba, interessante. Você sabe o sonho? Sim. É o que? É pensamento quando o cérebro da pessoa tá dormindo. Ah, que legal. Então eu vou fazer uma pergunta bem fácil. O que que é o amor? Amor é quando gosta da pessoa. E o que que é o amor pra você? Quando fica feliz. Tuço. E quando você pensa saudade, você pensa o quê? Miguel e o Rubinho. Ah, é? Gente, toda vez que eu como açaí, eu tuço. O Henrique não para. A gente ansia aqui que comeu açaí. Você não tosse, não, né? Não. Cara, toda vez que eu vou... Eu também não tosse. Tosso, é verdade. Tuço? Não tuço. A gente veio aqui no Barra Shopping. E eu nem falei que eu tava no Barra Shopping do meu vlog. Parei o vlog com nada. Porque a gente teve que comprar um short branco, que é pro dia dos avós na escola. Mas tem um short branco. Na verdade, a gente veio comprar uma chuteira, porque a gente tá um bagaço. Aí a Juliana lembrou que tinha que ter um short branco pro dia dos avós. Não, e o pior, eu ia levar dois, né? Eu lembrei que como eles são de turmas separadas... Sim, gente. O ideal é separar gêmeos. É o ideal. Nem todos os pais permitem. Mas a gente, não. Se é pro bem deles, vamos que vamos. É porque meio que desenvolve a individualidade de cada um, sabe? Se não, vira dois em um. Vira Ruth e Raquel, sacanagem. Aí, eu descobri que a turma do Henrique é calça preta. Graças a Deus, não peguei short errado, por engano. Mas short branco... Quem é mãe? Tem dois shorts brancos, né? Essa aqui, ó. A outra era da Nike. Essa aqui vai ser o Umbro. Mas a galera toda lá tá comprando o Umbro. É essa, vambora. Qual é o dilema de quem tem gêmeos? Tem que ter o mesmo número, né? Cara, nunca tem dois números iguais em nenhuma loja. A gente tem que ir em duas lojas. É. Cara, eu tinha uns hot congelados. Sim, gente. O hot fresquinho, não ia jogar fora. Congelei, botei na air fryer e fiz aqui, ó. Um petisquinho antes do meu realmente jantar. Porque eu ainda vou comer mais alguma coisa. A gente tá fazendo aqui pra jantar uma pastinha de frango. Desfiado com creme de ricota light. Milho. Aquele milho que é só ave e sal, sabe? Bem... Tranquilinho. E... Cadê? Cenoura raladinha. Vou botar o ovo cozido. Você assistindo esse vídeo, tu vai ver, sei lá. Tem 20 minutos, 15 minutos. Você vai achar que a gente comeu tudo isso que você viu em 20 minutos. Mas o nome do vídeo é tudo que eu comi em 24 horas. É, tipo... Nossa, como vocês comem? Mano, a gente comeu isso o dia inteiro. É. Ó, faz as contas, Nazaré. Olha, a gente comeu o croissant com açaí. Era o quê? Mais sete horas, né? Mais sete, sete minutos. Aí depois o hot foi só um bilisquetzinho. Foram três pra cada. Foram três pra cada. Bem pouquinho. Aí já era dez horas da noite. E agora a gente tá fazendo isso aqui, já vai dar meia-noite, entendeu? Então... É bem diluído. É, é tipo... Sabe aquele negócio de comer de três em três horas? Não que a gente esteja cumprindo isso, mas é mais ou menos o que tá acontecendo. Vou colocar aqui, ó, essa... A pastinha. Com esse pão integral. Ele é 100% integral. Dessa marca muito boa. Esse pão integral, cara, eu acho que é o único pão integral que eu gosto. E ele tem uma nota muito boa, é fofinho. Tá só a casca. Mas eu comprei mais, né? Tem um fechado. Eu acho que tem um fechado, né? Coloquei aqui a pastinha. Cara, eu amo esse lanche. Pode colocar bastante, porque a maior parte aqui é carne. É... Nem maionese tem, gente. É creme de ricota. É só coisa saudável. O ovo dando volume ali, assim, na quantidade. Isso aqui é bom que enche a barriga pra caramba. Não tem que comer pão integral. Ele demora mais a digerir e não te sacia por mais tempo. E aí, Paulo, zerou ou vai comer mais alguma coisa? Não, chega. Quando chegou... Chega, né? Já tô satisfeito. Agora dá pra dormir. A gente vai ver uma série. Vai levar as cachorras antes pra passear. Que horas são? O Juliano vai fazer a capa do vídeo de amanhã também, né? É, vai fazer a capa do vídeo de amanhã. E é muita coisa ainda que a gente vai fazer. Então a gente deve acordar uma hora e meia. Mas a gente não come mais. E aí, vocês ficaram surpresos com o que a gente come? Acho que a maioria não. Já conhece a gente, né? Acharam muito, acharam pouco. Conta pra gente se é parecido com o que você come no seu dia a dia. Claro que cada dia é um dia. Mas se vocês quiserem ver outros dias de tudo que a gente come num dia, comenta mais vídeos desse tipo que a gente vai entender que você gostou. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Boa semana pra vocês. Tchau. 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 O que é isso?